Olha o que foi, meu bom José, se apaixonar pela donzela Dentre todas a mais bela de toda a sua galiléia Casar com Débora ou com Sara, meu bom José Você podia, e nada disso acontecia Mas você foi amar Maria Você podia simplesmente ser carpinteiro e trabalhar Sem nunca ter que se exilar Nem se esconder Com Maria Meu bom José, você podia Estamos em preparação para a festa de São José Este Pai maravilhoso de Jesus Pai adotivo Deus olhou para São José E viu este homem forte, corajoso, honesto Homem cheio de virtudes Homem capaz de cuidar de seu filho E tocou no coração de São José E São José respondeu a este amor São José ao olhar para Maria Ele viu a companheira ideal Para poder cuidar do seu filho Jesus Quantas maravilhas nós podemos ver na vida de São José Essa natureza Essa natureza bonita Cheia de elegância Essa natureza que traz para nós Força, coragem, ânimo Vai mostrar no coração do homem Honesto, casto Homem de esperança As virtudes necessárias Para que o mundo de hoje Possa ter um ponto profundo Com Deus Pai E Deus Pai quer para nós Hoje Um coração generoso Esperançoso Virtuoso Fiel Casto Um coração capaz De cuidar desta humanidade toda E nesta festa de São José Vamos pedir meus irmãos Minhas irmãs Pela humanidade toda Peça pela sua família Peça por você Peça por todos aqueles Que confiam em você Que confiam na igreja Para que a igreja seja sábia Para que dentro da nossa igreja Católica Apostólica 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 Humana Seja a alegria Da humanidade toda Por isso meu irmão Minha irmã Vamos juntos nesta alegria Viver esses nove dias De dez a dezoito Conhecendo as virtudes De São José E ele vai falar aí Dentro do seu coração Algo novo Para você Ser de Deus Ser da família de Nazaré Jesus Maria E José Faça de seu lar Esta maravilha Do amor de Deus São José Nosso lar governai São José Nosso lar governai E as bênçãos celestes Derramai Sobre nossa comunidade Reunida Para que em Cristo Se conserve unida Que a paz e a alegria Nos alentem E o temor de Deus Nos sustente Para nossa estrada Ao céu conduzir E a virtude Ornar nosso agir Peço-vos hoje De coração Entre nós Ficai em união Dou-vos agora Com alegre olhar A chave Da aventura do lar Da casa Suplico-vos afastar O que lhe possa Dano causar Encerrai em mim E aos meus No coração De Jesus Nosso Deus Para vivermos aqui Ó São José Como vós Na casa de Nazaré Meu bom José Meu pobre amigo Que desta vida Só queria Amém Amém Amém